Essa paixão que move você pela medicina, hoje se transforma em doses de amor, de esperança, para atender toda a nossa comunidade, poragatuense, toda a nossa sociedade. Parabéns, muito obrigado por tudo. Uma clínica dessa, com excelência, com produtos de qualidade, eu tenho certeza disso, para atender toda a nossa cidade, isso só nos deixa muito, muito, muito feliz e agradecido por você estar investindo. Então isso para a gente, como cidadão poragatuense, é extraordinário. Então nós somos a primeira clínica de vacinação domiciliar de poragatu. Então nós vamos até o seu lar, trazendo toda essa qualidade, com equipe extremamente competente. Nós temos a enfermeira Andréia, a Marina, a Débora também. Então eu só tenho a agradecer a Andréia por estar ao meu lado o tempo todo, por ter me dado todo o apoio e incentivo para que a gente chegasse até aqui e pudesse trazer essa oportunidade para poragatu. Andréia.